Oi pessoal, tudo bem? Vamos fazer esse pastelzinho bem rápido aqui gente, pastelzinho delicioso para esse final de semana seu. Pessoal, vou começar peneirando uma xícara, a minha de 220 ml de farinha de trigo, tá bom? Aí eu vou temperar essa farinha de trigo com uma colherinha de sal, sal a gosto, dá uma mexidinha, depois eu venho gente com 7 colheres de água e mais uma de óleo e coloco aqui na massa. Essa massa é só isso, é só você misturar bem misturadinho, tá? Depois você vai dar uma pequena trabalhada nela até ela ficar uma massa lisa, tá? Trabalha um pouco na sua mesa, na sua tábua, então deixa, quando ela tiver, você notar que ela já tá lisinha, você embrulha ela num plástico e deixa descansar por 15 minutos. Agora aqui, numa mesa enfarinhada, tá? Você vai abrir, aqui tem uma dica do rolo do PVC, que vocês já sabem, abrir ela numa espessura fina, gente, pra vocês poderem estar modelando a massa de vocês. Ó, a minha massa ficou assim, ó, bem fininha, é uma massa bem gostosa, tá bom? Então, é uma massa pequena, você pode tá dobrando. Aqui eu vou usar essa, é um, como é? Uma tacinha de sobremesa, mas aí você faz o tamanho que vocês quiserem, tá bom? Então, eu usei essa, nessa circunferência aqui, não sei o tamanho, mas foi o que eu usei. Mas você pode usar um copo, uma xícara. Então, aqui eu vou fazer, vou modelar aqui, é, pra rechear. O recheio é a gosto, vocês usem a imaginação de vocês, o que tem aí sobrando na, na dispensa, na geladeira de vocês, e façam recheios. Aqui a minha massa, deram 8, deram 8 aqui, mas a massa que sobrou, eu fiz o maior. E aqui eu fiz um recheiozinho de carne moída com queijo. É o que eu vou rechear e fechar agora os pastéis. E aqui eu fiz um recheiozinho de carne moída com queijo. E aqui eu fiz um recheiozinho de carne moída com queijo. E aqui eu fiz um recheiozinho de carne moída com queijo.